O que vai nesse momento, olha só o que aconteceu. Houve um capotamento, o carro saiu da pista e caiu neste barranco. Nós estamos às 3h e 21h da tarde nesta terça-feira, 1º que eu tive de novo dia 13h. Olha só, o carro aqui nessa direção, barrotas, sentindo aquele carro. Estou falando de conhecimento que a Bíblia seria de favorito e um certo fim que depende aí da sua família. Da cá fica exatamente o trecho da rotatória da Bíblia Barrotas das cidades. E aqui nós vamos tentar descer e fazer o percurso para chegar mais próximo. Onde está o povo. Aqui a gente tem uma certa dificuldade para vencer. Olha só. Aqui há alguns familiares da Petrua, que está acabando desse carro, praticamente, não há risco, não há risco, não há risco. Aqui há alguns familiares do local que eles já tiveram na PRF. O pessoal da PRF já conversou conosco. O pessoal está fazendo aqui os familiares que estão protegendo aqui o perno da Petrua, para daqui a pouco ser feito o remoto. A gente observa que chegar mais próximo. O pessoal da PRF, vocês confirmam, já estiveram aqui, né? Próximo, já estiveram aqui. Os carros e placas MD69, aliás, dia 1.29. Os carros e placas MD69, aliás, dia 1.29. Que estão protegendo aqui o Corolla de Corolla de Corolla de Corolla. Olha só a situação. Aqui está um grato. E a gente previsse com grande minagem as vítimas de graficamente que está fora de perigo. O pessoal da PRF. O pessoal ainda procura. A gente procura algum que a gente precisa... o caso também pode ser feito... o dia, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia... o dia da época. O pessoal ainda procura o... a gente procura, mas não é que... o próprio objeto, pôs de vergonha... o pessoal da Prí-Vieta, mas o pessoal ainda procura... Pessoal, a vítima trafegava só, era duas pessoas, nenhuma corre risco, né? Tudo bem, só lesões leves pelos braços. Segundo as informações que a gente colheu aqui já com o pessoal, familiares das vítimas, é que as vítimas teriam sobrado numa curva e acabou perdendo o controle do carro. A gente observa aqui que o carro veio de bastante longe, descontrolado. Talvez o que fez com que ele parasse aqui no local, a gente observa aqui umas estacas de cimento, que seria uma cerca, a gente observa aqui, arame, o arame farfado como é conhecido. E aqui a gente observa onde o carro realmente bateu contra a cerca, indo a romper a cerca, que a gente observa aqui, e indo a paralisar o carro. Aqui muitas pessoas no local, algumas pessoas, principalmente a família, quem passa na pista lá em cima, não consegue sequer ver direito, que aqui tem um carro que foi alvo de um acidente. O que a gente observa aqui, e realmente, o que deve ter feito com que o carro parasse aqui, foi exatamente essa cerca. A gente vê aqui, algumas estacas de pau, outras de cimento. Portanto, a gente vai se informar aqui o nome das vítimas ainda, e aí, graças a Deus, o pior não aconteceu. Um milagre, com certeza um milagre. Veja só, um acidente para acontecer, basta um pequeno descuido, ou seja, todo cuidado é pouco, toda atenção é pouca no volante. Essas cenas, essas imagens que a gente vê aqui, a gente observa, que foi um milagre não ter acontecido algo mais grave. Por isso, poderia ter, estarmos contando aqui uma história bastante diferente, mas graças a Deus, os milagres de Deus, acontecem, em muitos momentos, em muitos lugares. a gente ficou de retornar na P.R.E. para escolher o nome das vítimas. Você poderia informar, companheiro? O nome das vítimas? A menina que é dirigindo é Eulina Araújo Costa. Eulina Araújo Costa. Qual a idade? Aproximadamente. E a passageira? A passageira é a cunhada dela. Cunhada dela. Qual o nome da passageira? Cunhada dela é a cunhada dela. Certo. Certo é que seria cunhada, né? Cunhada dela. Certo. Ela trabalha em que, a condutora? É, em comerciante. Comerciante. É, em comerciante. Centro de São Benedito mesmo? Centro de São Benedito. Foi o nome da passageira da cidade. Ok. Qual o tipo de comércio, o nome de comércio? Cereais. Cereais. Ok. Então tá aí. O senhor também classifica isso aqui como um grande milagre não ter acontecido pior? Com certeza. Milagre de Deus. Milagre de Deus. Se tivesse Deus aqui na hora, esse impacto aqui, com certeza, não tinha nenhum. Pelo menos o meu primeiro que estava indo aqui. A mão de Deus, com certeza, impediu que houvesse. Pois tá. Qual o nome do senhor? Certo. Seu Antônio Simbora e São Benedito também? Cunhada dela. Cunhada dela. Cunhada da condutora, no caso. É a dona do carro? É a dona do carro. Ok. Ok. Um grande abraço. Obrigado pelo apoio ao nosso trabalho. Obrigado. Então tá aí, pessoal. O pessoal já compareceu à P.R.E. Tudo foi feito dentro da lei. A P.R.E. apenas registrou que é o papel dela, já que no caso aqui não houve culpados ou não houve autores. Então tá aí. agora a gente vai subir aqui esse morro, né, esse barranco. Portanto, é Roberto Lira direto do local de mais um acidente e graças a Deus, sem vítima, para o Jornal Regional e site Roberto Lira Notícias na internet. tchau, tchau, tchau. Tchau.